Bom dia, galera. Esse é o terceiro vídeo de hoje e vou falar sobre o milagre econômico que ocorreu no governo Médici. Esse milagre econômico foi em consequência dos investimentos dos Estados Unidos em ditadura militar, militar, sobretudo. E pegando a onda desses investimentos, o presidente, o usurpador Garrastazur Médici e o ministro da Economia, Delfim Neto, pegou essa onda de investimentos dos Estados Unidos em ditadura e o Brasil passa a ter um crescimento. Crescimento econômico esse que disfarçava as torturas, a perseguição política, o caos social. E era um crescimento econômico ilusório, porque o povo ia mal. Tanto é que é expresso na frase do mesmo Garrastazur Médici, que a economia ia às maravilhas, mas o povo ia mal. E quem achasse ruim, ele ia pegar e arrebentava. Era a fala desse nobre integrante do inferno, coisa que eu acredito estar, porque uma praga dessa tem que estar no inferno. E outro elemento que surge, acontece, é a vitória do Brasil na Copa de 70. Essa vitória deu a eles um ânimo de fazer uma propaganda. Propaganda é essa do ame ou deixe, que nada mais é do que chamar a atenção dos opositores. Se você está insatisfeito com o Brasil, deixe-o. Era a mensagem direta. Tudo isso é importante conhecer, devemos ter ideia que é importante conhecer essa fase, porque quem conhece a própria história é um povo mais crítico que não é condenado a repetir. E quando passou esse milagre econômico, caiu por terra o discurso do ame ou deixo e também a legitimidade da ditadura. Veio com isso a anistia, mas foi uma anistia pitoresca, que anistiou os perseguidos políticos e os torturadores. Ou seja, quem torturou era santo, a partir da anistia. Veio as diretas já, a eleição de Tancredo, depois Tancredo morre e Sarney assume. Numa eleição entre Tancredo de Almeida Neves e Paulo Maluf. Quem vocês iriam escolher, galera? E, ou seja, Tancredo Neves foi a figura decisiva para que os militares entregassem o poder em suas mãos. Posteriormente, de uma forma bem estranha, o mesmo morreu e entrou no seu lugar José Sarney. Portanto, é importante conhecer a história para não repetir os mesmos erros do passado e tornarmos um povo vigilante e revolucionários, sobretudo revolucionários de ideias, educação de qualidade, segurança pública e saúde, tudo o que merecemos. E no mais, falou galera!